Olha a porta Tem outro aqui da mesma empresa Motorista ninguém sabe onde tá Parte da confusão, menino É São Luís do Maranhão, viu? Ei, lasqueira, menino É fumaça, viu? Rapaz, o bicho tava pegando fogo mesmo, viu? Caralho, velho Eita porra, pegou fogo o caminhão do cara, ó Puta que pariu, velho Que merda, doido Olha isso aí, bicho Caralho, doido Olha isso aí, cara Olha como tá o caminhão Tá, a quentura tá chegando aqui, doido Do nada, bicho O caminhão pegou fogo Os caminhão saindo aqui, ó É o quê? Isso aí foi meio do Interclima aí Tá desmontado lá, Interclima Tá desmontado lá, Interclima Tá desmontado lá, Interclima Tá desmontado lá, Interclima